Eu sou o professor do curso, ex-avigadora que é meu irmão, que me acompanha, que me filma, que eu também coloco na mídia de sociais. E eu gostaria, antes de começar a falar o tempo, dizer que eu paguei a inscrição para esse evento, para contribuir na faculdade, para me sentir responsável financeiramente, especialmente pelos donos que essa faculdade me oferece, obviamente, neste tempo. E lê aqui o que está escrito, deixe-se assim já no copo, que eu achei lindo. Esse é o PI, né, professor? Se você se torna eternamente responsável por ativificativas, e aqui, é que destaca, não é isso? Então, achei muito bem pensado essa facção aqui, muito legal. Né, seu doutor Lá? O doutor está saindo da faculdade, e eu estou quase saindo também. Então, eu adorei, se sobre mim, eu vou andar com Deus, para ver mesmo, para precisar. Obrigada. Obrigada. Obrigada.